E aí pessoal, olha aí, mais um do Esquenta Força Horizon 5, vamos aí de Alpha, pirulizada, kitzinho, pirulitinho, vamos dar um rolê na rodovia com ela, esse carro eu nunca trouxe no canal, exclusividade esse carro, Zodinha da BBS, tinta Camaleão né, pra alguns, louca né, tá por dentro, dá um zoom ali, é isso, vamos dar um rolê, vamos ver como é que ela sai, acho que dá uns 280 por hora, acho que vem, vamos dar uma volta com ela aí, tá do lado da rodovia, e é isso, trazendo o Esquenta, porque a gente tá como, ansioso pra jogar o 5 né, e esse aqui é o 2 tá, você tá perguntando, mas esse é o 2 isso é isso é o 2, certo né, esse é o 2, certo né, isso é o 2, certo né, a gente tá perguntando, mas é maisótico, né, isso é o 1.0 e isso é o 2.0, né, dando boa a ob Mercedes, que foi um geral do principal, né, E mim, escutei, não será algo louco né, Isso não é louco, né? Vou botar a imagem de dentro É uma Ferrari, mano Vai encostar aqui, né? Vou botar uma rodovia aqui embaixo Vamos fazer uma gambiarra aqui, né? Nossa, tem colinho de dinheiro Vamos descer, vai um rally, ó Vamos ver se é o sentido A chupida enchendo Valeu de 130, né? Tá tremendo tudo o bolão O bolão é de 134 1440 250 Olha isso, mano Tá rendendo o motorzinho Que te virou e tem 26 260 Olha, 263 Caramba, sufridente, hein, mano Quase 270 Olha, 270 E tem a sexta faixa ainda E tá subindo o motor ainda Cara, nos anos 80, mano Nossa, velho Caramba, surpreendeu, hein, mano Olha lá, tá subindo ainda Tá subindo, tá subindo, tá subindo Deixa eu ver isso no radar, viu? Desandou tudo ali Caramba, rapaziada O Alfa Quente iria, pra mim, no máximo, é dar 280 É 282 ali no radar Cê é louco, hein, mano Cê é louco, hein, mano Eu não tá 10, hein Uma reduzidinha E arregaçada Olha o trânsito, monstro Essa porta mais da hora Passando no meio dos carros É louco, hein, mano Só tá aqui, né Nossa, velho Drift monstro, hein Drift monstro, hein Drift monstro, hein E aqui Muito louco, hein Nossa, da hora Não tem freio não, filho. Fui o pé no freio ali, já vi que ia bater nela e atirei nela. Falei. Falei. Bora voltar agora, hein? Não tenho vontade de conversa furada não, mano. Ai, da hora. Ai, bateu. Tinha de frente. Esse... Esse... Aqui, ó. Bombeiro. Será que eu vou tomar? Venga. Vai, voltando. Como assim. Ai, eu não vou fazer essa capitula bem. Mas vai quer tudo. Aperto bem muito instável quando vamos tentar... Vamos explorar a bola. Isso aqui ia ser louco. Tem uma vez original pra onde vai? 6 km, velho. Vamos, que mudou de endereço. Ixi, eu vacilando. Olha o trânsito aqui. Prontinho. Vamos tentar pilotar sem bater agora. Tá uma roubadinha, né? Que esses caras aqui não... Nossa. Eu peguei demais. Olha a Ferrari passando. A Ferrari é louca, né? Veja a hora de comprar o volante logo. Vai ajudar pra caramba jogar alguns simuladores, né? E o Origin também. Vai ajudar muito. Esse vai ser o próximo investimento do canal. Vem de pau. Ih, foi demais. Ó. Eu só dei um toque no Fade Mall. Ih, então o cara já tá aqui, velho. Nossa, ele tá meio emboladão, hein? Vamos acelerar. Tava tomando ainda. Vamos lá. Chegando já, hein? Galera, eu só dei um toque no Fade Mall. O carro já... Já saiu a traseira. Aí, como é o periodinho e tal... Não dá. Agora eu vou sair aqui mais rápido. Vai. Vou tentar só. Opa. 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 Vou tentar a sorte. Eu preciso ir mais rápido. Aqui. Aqui. Eu ia subindo outro bagulho ali. De besteira. Opa. 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 Ele recebeu. Eu não vim para trazer um toque. Opa. É muito importante. A nossa. Isso não é verdade. Opa. 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 Vamo pular Ó Vamos pular Vamos pular é o 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